Oi, gente! Eu queria falar hoje sobre um tema que é muito fundamental para nós que empreendemos, que é a inovação. As pessoas sempre falam de inovação como sendo algo super sofisticado, sempre ligado à área de tecnologia, e nunca falam de inovação como sendo algo que é possível qualquer pessoa fazer. Inovação não está ligado só à ciência da NASA ou a coisas muito sofisticadas. Você pode inovar, sim, no seu pequeno negócio, no seu movimento, no seu trabalho, fazendo coisas que não sejam tão absurdamente grandiosas. É bem importante a gente desmistificar essa questão de que a inovação está sempre ligada só à tecnologia e que a inovação está sempre ligada a coisas muito grandiosas, porque tem gente, sim, fazendo inovação social nas periferias, tem projetos de pessoas que estão fazendo um impacto muito importante em várias organizações, e isso não necessariamente está ligado à tecnologia, e não estou aqui falando com isso, que a tecnologia não é importante, muito pelo contrário, a tecnologia é absolutamente fundamental, mas depois que a gente está passando por essa pandemia, eu acho importante a gente falar disso, porque muita gente fala assim, ah, eu não sou inovadora, eu não tenho ideias para inovação. Eu vou só dar alguns exemplos para vocês de ideias que são super simples, e eu acho que a inovação está na simplicidade, em fazer as coisas de uma forma bastante rápida, né? Conseguir atender as necessidades dos seus clientes e, principalmente, olhar na perspectiva e no olhar de quem está consumindo o seu produto e o seu serviço. Então, hoje eu vi um lançamento lá no site do Razões para Acreditar, de um empreendedor que criou um sorvete com sabor de coxinha. Olha que coisa diferente! Aí você vai falar, ah, puxa vida, mas espera aí, né? Claro que é bacana, ele pensou em alguma coisa super inovadora, fez algo diferente, não é ligado à tecnologia, ele com certeza vai conseguir agradar muita gente, ele já salvou o negócio dele, na matéria está falando sobre isso. É disso que eu estou falando, é desse tipo de inovação. Outro dia eu conversei com uma empreendedora que faz bolos caseiros, né? Aqueles bolos que você come com café da tarde e ela disse que estava difícil vender os bolos inteiros. Ela teve a ideia de cortar os bolos em quatro partes, em seis partes e vender por partes. Claro, entregar dentro das proximidades de onde ela tem lá a casa dela, onde ela produz e isso gerou um aumento na venda dela dos produtos, porque as pessoas não conseguiam comprar um bolo inteiro, porque às vezes uma família não consegue consumir e aí comprando em partes acaba sendo melhor. Veja como é, parece algo super mega sofisticado, mas é algo muito simples de você fazer. O que que você deve observar para você pensar sempre de uma forma inovadora, né? Você tem que sempre se questionar se o que você está fazendo faz sentido para o seu cliente, então esteja muito atento ao que o cliente está olhando para o seu produto, para o seu serviço dentro do seu negócio. A segunda coisa é testar, 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 testar. E quando eu falo testar, eu não falo fazer grande investimento, às vezes nem precisa fazer investimento, é fazer realmente um modelo, testar se as pessoas querem e baseado naquilo você ir evoluindo, melhorando o teu produto ou o seu serviço. É muito importante você testar. E você pode inovar de várias maneiras. Você pode inovar na forma com que você entrega o seu produto ou o seu serviço, tipo nos canais de distribuição. Você pode inovar no modelo de negócio. Você pode inovar no atendimento ao cliente e você pode, óbvio, inovar no próprio produto, na própria formatação que você tem do produto ou do serviço. Gente, não é coisa mega revolucionária, mas pode significar a subsistência, a existência do seu negócio, a sobrevivência do seu negócio. Então, você tem que estar muito atento ao que as pessoas estão pensando, né? O que o seu consumidor tá pensando, o que as pessoas precisam, porque baseado nisso você pode criar coisas muito simples e que façam sentido. O que que é importante você observar pra não fazer? Pra tomar cuidado. O efeito manado, que é aquela coisa assim, ai, tá todo mundo fazendo cupcake, vamos lá fazer cupcake. Tá todo mundo fazendo paleta mexicana. Vai todo lá, todo mundo fazer paleta mexicana. Tá todo mundo fazendo brigadeiro. Então, assim, tomar muito cuidado com esse efeito manado, porque, às vezes, a consequência do efeito manado é muito grande. Então, presta atenção nisso. Um outro problema e um outro cuidado que você tem que ter. Tirar esse hábito que a gente tem de tentar tudo perfeito. Ai, eu vou fazer, eu tenho que, o negócio tem que estar perfeito, tem que estar a melhor forma. Testa, gente. Testar é o melhor modelo. O feito é o melhor que perfeito. Você já ouviu essa frase, mas nunca mal feito. Então, presta atenção nisso, que é muito importante. Testa, faz, não precisa estar mega pronto. Eu já vi gente que levou um ano pra desenvolver, por exemplo, uma plataforma de tecnologia. Gente, um ano, você já perdeu o timing, já perdeu a função do que você ia fazer, já perdeu tudo. Então, tem que ser ágil nisso pra fazer. Uma outra coisa é você não esperar tempo demais. Mas, às vezes, assim, nós estamos vivendo, por exemplo, agora, essa situação terrível da pandemia. As pessoas estão precisando de coisas que são relacionadas a esse momento. Então, não adianta você ficar desenvolvendo, desenvolvendo, pra lançar, né, daqui a alguns meses, quando, se Deus quiser, a pandemia vai passar. Então, presta atenção nisso. Tem que avaliar o que a gente chama de timing, mas é o tempo mesmo, é o tempo que você tem que fazer pra você lançar o seu produto, o seu serviço. E uma outra coisa é tomar cuidado pra não investir muito. Porque, se você investe muito, né, primeiro que a gente não tem dinheiro, né, empreendedor sempre tá ali vendendo almoço pra pagar o jantar, organizando as coisas. Então, assim, não precisa investir. Faz uma tentativa. Por exemplo, você vai testar um modelo novo de comida, você não precisa comprar o fogão novo, a geladeira nova. Faz no que você tem hoje, e depois, sim, dando certo, aí você pode comprar um fogão novo, uma geladeira nova. O que é mais importante, gente, de tudo isso, é que, pra inovar, a gente precisa estar muito atento ao que tá acontecendo à nossa volta, né, tá muito ligado no movimento que as pessoas estão fazendo, muito ligado nas necessidades das pessoas. Nós, empreendedores, vivemos pra solucionar problemas reais das pessoas. Então, fica muito atento, né, e não aceite pessoas que falam pra vocês que inovação é algo mega sofisticado. Eu tenho visto gente criando coisas incríveis, coisas muito simples, e quanto mais simples, mais sofisticado, e quanto mais simples, mais inovador, e quanto mais você consegue atender a necessidade do teu consumidor, do seu cliente, mais chance de sucesso você vai ter. Então, até a próxima, gostando muito desses papos, dá aí a sua opinião sobre o que você acha que é inovação, ou conta alguma coisa bastante inovadora que você criou, né, nesse conceito de inovação e simplicidade. Até a próxima!